Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em, brabo de verdade em São Paulo, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou Elas tão prontas pro caô, querendo dar uma transada Eu, fim de semana já chegou, elas tão prontas pro caô, comprando pra dar sentada Precisa fazer da verba pro fim de semana, desce lá pra praia, precisa fazer Ela diz que eu trouxe gostoso, que eu chipei de jeito, acho a jota dela Ela diz que só precisava de mim, uma noite lá no quarto dela Mas entre quatro paredes o clima se pega, a luz se apaga, era essa hora que eu entrou Ela diz que eu trouxe gostoso, que eu chipei de jeito, acho a jota dela Ela diz que só precisava de mim, uma noite lá no quarto dela Mas entre quatro paredes o clima se pega, a luz se apaga, era essa hora que eu entrou Então vem sentar bem devagar Então vem sentar bem devagar Vem na piroca que de forte machuca Vai, vai, só puta Vem na piroca que de forte machuca Arremessa no grau Vai, só daí a bunda Arremessa no grau Vem na piroca que de forte machuca Vai, vai, só puta Vem na piroca que de forte machuca Arremessa no grau A jota é a bunda Arremessa no grau Que ele peguei Que ele peguei De todas essas que eu peguei Não me recordo bem De todas essas que eu peguei Não me recordo bem Oi, tu sentou bem Ela também Oi, sua amiga não me lembro A lembre-se eu tô bem Oi, tu sentou bem Ela também Oi, sua amiga não me lembro A lembre-se eu tô bem É o DJ Salatiel, viu? Tem que respeitar É os Mandela da favela, porra Barulho da favela tem nome, porra DJ Goni DJ Goni